E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E eu estou aqui, galera, no servidor do Minecraft Vida Muito bem, finalmente Finalmente terminamos os trabalhos aqui na configuração do servidor E o servidor já está funcionando Muito bem Galera, os inscritos que foram selecionados já estão jogando aqui no servidor Vocês estão vendo lá atrás já que estão construindo aqui As construções estão a todo vapor, galera A todo vapor E eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Mais ou menos como é que está ficando aqui Bom, nossa vila ainda está bem simples Mas a ideia é fazer uma coisa bem mais elaborada e tal Eles estão construindo suas casinhas pra poderem se abrigar também Porque, meu, tá muito hardcore esse servidor, gente Eu configurei ele pra o modo normal de dificuldade Mas está muito difícil Não dá pra sair à noite de jeito nenhum, galera Bom, por enquanto é só isso aqui que a gente tem Tá? Fizemos aqui já uma plantação Pra gente poder se alimentar Porque está difícil também arrumar comida Nossa, está muito difícil arrumar comida Está difícil arrumar minério Esse servidor está muito louco Aqui, ó Eu acho que estão construindo uma espécie de mob spawn Sei lá, coisa assim Não sei muito bem o que é isso aqui, não Mas depois, quando estiver pronto E eu souber o que é, do que se trata direitinho Aí eu vou falar pra vocês Mas a galera está construindo aí Eu estou escutando até os barulhos Olha Aqui Que coisa linda Olha lá em cima na montanha, gente BXD Games está fazendo sua casa lá em cima, cara No topo da montanha E aqui É a casa do Jack FBI Ele vai fazer a casa dele ali na montanha pelo jeito, né Acho que é isso E aqui tem uma forja do Tinkers Aqui Não mexa sem minha permissão Jack FBI Meu Deus E aqui Acho que vai ser a entrada da casa dele Olha lá Está escrito Área de construção Não toque Jack FBI Já viram, galera Não mexam em nada Senão ele vai ficar a pé da vida com vocês E eu vou mostrar agora aqui as casinhas Vamos ver se eu sei de quem é quem Algumas tem Nominho na porta Outras não E aí Eu não vou saber dizer de quem é Mas Vamos ver aqui Essa daqui é do Luiz Gamer Ele está morando aqui Essa casinha aqui É do Lucas P. Gamer E ele está lá Ele está lá dentro Essa aqui Essa casinha aqui é Do Rafael Kini Poff Eu não sei Nipoff Nipoff Não sei lá como é que se fala o nome dele Essa casinha aqui É do meu amigo O Demontuz Já está trabalhando nas máquinas O cara já está Hiper mega avançado Temos uma casinha aqui No fundo também Que é do Romin Gamer O Demontuz saiu voando Essa casinha aqui Vamos ver aqui Está dando umas travadinhas Essa casinha aqui É do Laudelino E Essa casinha está vaga Essa casinha está vazia Essa casinha aqui É da Drica Gamer Essa aqui é a minha casinha Onde eu estou Temporariamente aqui Para Juntar recursos Para poder montar A minha casa Bem legal Essa casinha Está vaga também Não tem ninguém Essa casinha aqui Eu acho que é do Oito Kios Que ele fez até um Três andares Aqui um apartamento Mega Ultra Aí lá no fundo Também tem uma casa Casa bem bonita Estilosa Aqui Está sendo construída É do Aluca BR Eu acho que é isso Por enquanto É isso aqui Tem outros participantes Também E eles ainda Tem gente que ainda não entrou E que vai construir também Eu ainda vou ver Aonde é que eu vou construir E tal Ainda não defini Aqui temos uma construção Que eu não sei de quem é Parece que está meio abandonada Eu não sei de quem é Não tem Nenhuma plaquinha Nem nada Só sei que está um tempão Aí E não Terminaram Não tem plaquinha Aqui Deixa eu ver Tem algumas coisas aqui Mas não terminaram Não Vamos fazer Segundo andar Aqui Massa Bele É isso galera Então Primeiro episódio Da série É esse aqui Mostrando aqui Mais ou menos Como é que está A vila E agora a gente vai Tratar de Se virar A série O objetivo dela É sobrevivência Pura Então é Vida Sobreviver Com os inscritos Muito bem Estou roubando as frutas Do Demontus Porque sabe Porque sabe como é A fome A fome é negra Daqui a pouco Já estou com fome Então essas frutinhas aqui Elas ajudam Para caramba Porque está Porque está Porque está tenso De encontrar carne Eu vou Eu vou ver Se eu encontro Algumas Vaquinhas Para dar uma Uma multiplicada Para a gente poder fazer Ter comidinha Ter carne Também Bom Gente É o seguinte Esse foi o vídeo É o primeiro vídeo Da série Mostrando aqui Como está A A nossa Humilde Vila Por enquanto E com o passar Do tempo A gente vai Melhorando a vila E vocês vão acompanhar Conforme A gente vai Melhorando Inclusive Aqui também tem Outros youtubers Também que estão jogando Então Quem tem canal Eu vou colocar o link Aí na descrição E vocês também podem Acompanhar no canal deles Assim Eles vão gravar Alguma coisa aqui Também com certeza Tá Então aí vocês podem Acompanhando No canal deles Também A visão deles Aí do servidor Ok Bom O vídeo vai ficar por aqui Eu vou ali naquela Caverninha ali Essa escavaçãozinha Porque eu preciso Ver se eu consigo Minérios Porque eu quero começar A construir a minha casa Depois eu vou construir Também Uma espécie De ambulatório médico Porque o pessoal Aqui está precisando Já de médico No próximo episódio Eu explico mais Para vocês A respeito das construções Que a gente tem Para fazer Aqui no server Ok Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele Like maroto Fazer comentários E compartilhar O vídeo Nas redes sociais Ok Super beijo Para vocês E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau